Segundo o escritor Leon Tostoi, o escritor russo, ele diz o seguinte Todos queremos mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo Nesse exato momento está passando aqui embaixo o número do meu WhatsApp Compartilha comigo se essa frase faz sentido Manda lá pra mim, hashtag faz sentido, Júnior No vídeo sobre a liderança exige o altruísmo E o que é o altruísmo? Altruísmo é o amor desinteressado ao próximo, é ser filantropo E aqui também no livro O Monge Executivo, As Boas Práticas do Líder 360 Ele diz o seguinte Que altruísmo é atender as necessidades do outro E isso tem tudo a ver com a liderança 360 Quando eu me candidato, eu me prontifico a ser líder, um líder 360 Até mesmo quando eu sou líder de sala de aula De repente seu filho hoje está sendo líder de sala de aula Quando ele se propõe é porque ele vai fazer alguns sacrifícios Para atender as necessidades dos colegas de sala Quando eu me prontifico a ser um líder no mundo corporativo Seja numa pequena, numa média, numa multinacional Eu me prontifico a fazer alguns sacrifícios Ter alguns horários diferenciados De atender, de ensinar as pessoas De mostrar as outras maneiras de se fazer De adaptar as situações De melhorar o meu processo de linguagem Ter uma comunicação assertiva Ou seja, ser um líder 360 É muito mais atender a necessidade do outro Do que a minha própria Esses dias eu estava ouvindo uma palestra E o palestrante ali em Maringá Ele disse assim que Nós perdemos aquela paixão de querer mudar o mundo E eu concordo com ele Acredito que realmente Na década fim de 80, 90 Eu lembro que eu tinha um ímpeto De vontade de mudar o mundo Daquele adolescente que queria fazer melhor De ir à igreja De poder participar de um grupo de teatro De ter ideias De questionar De levar questionamentos pros meus pais Quando eu comecei a trabalhar Eu comecei a trabalhar muito cedo E já questionava meu pai Que eu gostaria de construir algumas coisas De ajudar as pessoas Eu lembro do episódio muito interessante Onde um amigo meu Doou a própria roupa do corpo Eu falei, cara, isso é muito legal É vontade de mudar o mundo Mas eu vejo que hoje as pessoas Elas deixaram, além do desejo De mudar o mundo Elas deixaram de lado também O desejo de mudança própria De compartilhar, de contribuir Ela deixou isso de lado E algum desses aspectos Humanamente Separa as relações humanas Você tá me assistindo agora aqui Pelo Youtube Ou pelo Facebook Ou por alguma mídia social E nós estamos distantes Mas eu busco olhar nos seus olhos E entender um pouco da realidade Que você tá vivendo Às vezes você Até esse exato momento Você não sabia o que ia ser Altruísta E você tá assistindo esse vídeo E tá descobrindo uma coisa nova E descobriu que Você é uma pessoa Que já é altruísta Por natureza Que contribui Que quer ser mais Independente de uma carteira De trabalho Parabéns Para encerrar esse vídeo Não existe pessoa Não existe pessoa inteligente E isso é um feedback Que muda também a minha vida No mais Muito obrigado Lembra de mandar seu Whatsapp Tá lá no comecinho do vídeo O número de Whatsapp E eu te vejo amanhã Agora sim amanhã Com mais uma sacada de liderança Até mais Até mais E eu te vejo E eu te vejo